Oi, oi meus amores, tudo de boa gente? Espero muito que sim. Iniciando aqui mais um vídeo para o canal, desta vez vamos encontrar aqui no setor azul do Moda Sinter Santa Cruz, certo? Eu estou até aqui, a Cida Moda Itma, certo? Ela trabalha gente com uma grande variedade. Pensando em Moda Itma, encontrou o lugar certo, de tudo que você precisa, vocês vão encontrar aqui, certo? Então vamos ao vídeo, já vão deixando bastante likes. Vão também, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, eu convido a se inscrever, serão bem-vindos, bem-vindas. Me segue nas redes sociais também, que vai ficar todos na descrição do vídeo, os links, tá bom gente? Me segue lá no Istra, que é Feiras de Pernambuco, Betanha Lima, ok? Então vamos que vamos a este vídeo. Olha só gente, é aqui, Cida Moda Itma. Cida Moda Itma, ela trabalhou com grandes variedades, a partir de R$ 6,50. Ela trabalhou com nacional importado, certo? Então vamos mostrar aqui para vocês. Aí lembrando que os valores, vai ficar num cartálogo bem detalhado para vocês, gente. Por quê? Porque é muita variedade que ela tem. A partir de R$ 6,50, a gente vai dar uma mostradazinha também um pouco aqui para vocês no cartálogo. Ela tem sutiã, sutiã reforçado, certo? Com grande variedade de cores. Aí tem tamanhos PNG, gente. Tem ela assim liso, tem com listrinhas. Também tem a calcinha cinta modeladora, que ela modela bastante, certo? Ela tem muita variedade. Tem também, assim, sutiãs, né, tomara que caia, liso. Tem ele com renda também, ó, as três tiras. Também tem sutiãzinho, modelinho nadador. Tem shortinho segunda pele. Tem conjuntinho, né, calcinha com sutiã, com bojo, certo? Todo com detalhezinho de renda. Tem modelinho drapeado também. Ela tem vários modelinhos de conjunto. Também tem ela assim, ó, todo estampadozinho. Várias estampas maravilhosas. Tem cropzinho, topzinho, modelinho nadador, com bojo, variedades de cores. Tem os sutiãs plusais, reforçado, com bojo, com várias cores. Tem modelinhos de também conjuntinho, menina moça. Olha, com muita variedade de estampa. Tem conjuntinho assim também, ó, conjuntinho boca love. Aí, pra um adulto. Tem cropzinho, cropzinho faixa, com bojo, todo rendado. Tem um conjuntinho também, espera marido, que o pessoal fala bastante. Ela também tem. Tem muita variedade, gente, aqui. Tem os sutiãs avulsos. Ela tem uma incrível coleção, ó, de sutiãs avulsos, ó. Quanto modelinho de sutiãs avulsos, ó. Tem um cropzinho também. Ela tem, assim, todo trançadozinho, ó, lindo. Todo rendado, com bojo. Tem esse outro modelinho também de crop. São vários modelos. Tem camisola toda rendada. É muita variedade, ó. Sutiãs importada. Ela tem também uma grande variedade. A gente vai mostrar o cartálogo pra vocês, com os valores bem detalhados, certo? Ela tem muita variedade também de calcinhas, cueca box, de importado. Ela tem variedade, certo? É o importado nacional também. Olha só, gente. Aqui o cartálogo, ó. Cida Moda Itma. Aí, ela tem muita variedade no cartálogo dela, ó. Sutiã de R$8,50. Esse sutiã. Tem esse outro modelinho de R$8,50 do sutiã também. Esse é sutiã avulsos. Sutiã, assim, ó. Silicone liso de R$8,00. Tem esse outro modelinho de R$9,00. Também tem, assim, ó. Três tiras liso. São muita variedade. Vai mostrar esse cartálogo no WhatsApp, né, amiga? Olha quantas variedades, ó. Cropizinho de R$8,00. Sutiã Plus de R$14,00. Conjuntinho PMG de R$13,00. Esse outro é de R$13,00. Camisola de R$10,00. Conjuntinho de R$13,00. Gente, olha só. O cartálogo dela é bem grande. É muita coisa, né, amiga? Tem uma faixa de R$90,00. É uma faixa, gente, de R$90,00. Olha quantas variedades, ó. Muitas variedades. Esse cartálogo, ela vai mostrar pra vocês tudo através de o WhatsApp. Vocês estão vendo que é tudo um precinho aí maravilhoso. Dá pra você garantir a sua revenda, né? Importado nacional, viu? Temos o Extra GG, né, amiga? E ela tem também o Plus, que é o Extra GG, né, amiga? Ela também tem a linha Plus Size. É muita variedade, gente. Se a gente for mostrar, a gente passa o dia, a noite, aqui mostrando, porque é muita mercadoria. Com um precinho aí maravilhoso, que cabe no seu bolso. E dá pra você lucrar 100% em cima dessas peças. Então, como a gente mostrou um pouquinho do cartálogo, pra vocês verem que tem preço, aí pra revenda, certo? Eu vou deixar o WhatsApp de venda dela, porque vocês não perdem mais tempo. Entre em contato, aí solicita o cartálogo e faz seu pedido e garante esse estoque maravilhoso pra sua loja. Olha só, gente, aqui tá os cartãozinhos dela. O WhatsApp é 819-9806-4405-819-9662-6041, certo? Ela fica aqui no Setor Azul, na Rua F, Box 112, Moda 100 e Santa Cruz, tá certo? Vou deixar também os links na descrição pra facilitar pra vocês também, na hora de entrar em contato. Então é isso aí, meus amores. Só vocês entrarem em contato, garantir o seu estoque. A entrega dela é super garantida. Trabalha com entrega com segurança, honestamente, certo? Só você comprar e garantir aí o seu estoque maravilhoso. Pensou em Moda Itma e encontrou tudo num só lugar. Olha só, gente, muita variedade, muita variedade. É uma variedade imensa. Diretamente aqui de Pernambuco, o importado nacional importado, certo? Link na descrição. A partir de R$200,00 em mercadoria, ela já faz sua entrega, excursões, transportadoras, certo? Ela só não faz correios ainda no momento, ok? Então é isso aí, meus amores. Ficam todos com Deus. Boas compras. Até o próximo vídeo. Tchau!